E aí galera, hoje eu vou fazer o bike check da minha bike pra vocês e espero que vocês gostem. O quadro é um Specialized Demo, ano 2017, tamanho large 27,5. A suspensão é uma Boxer World Cup, também 2017. Mesa e guidão Specialized, freios são Wave de Code, os cubos, tanto o dianteiro quanto o traseiro, são Specialized. As rodas são Spank, o Shock é um Fox DHX2 a ar, pedalzinho DX Shimano, pé de vela Z Shimano, guia da Shimaninho também, a corrente é da SRAM, relação XO. Selinha Specialized, mas tá rasgado. Pneu traseiro Butcher, dianteiro High Roller, ambos estão no Tubless. Essa é a minha bike, espero que vocês tenham curtido aí.